Salve, salve, rapaziada. Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje, eu tô jogando com a Gonçulie. Eu espero que vocês gostem. Tô contra o Alessio. A Gonçulie é um bom counter de Alessio por conta do guarda-chuva dela que purifica... Purifica não, né? Que limpa a skill. Então, cara, vai dar bom? Não sei. Por quê? Porque minha Gonçulie é cansada, tá? Então, não é a melhor Gonçulie do servidor, mas também não é a pior Gonçulie do servidor. Tô duu aqui com a Yara, que é um membro do canal. E se você quiser jogar comigo, se torna membro, entra no grupo VIP, marca uma gameplay, a gente joga, eu te gravo. E aí? Pensou no assunto? Assina membros aí. Tamo junto, arrasta pra cima. Tô de caô, tô de caô. Mas pra quem quiser fortalecer o canal se tornando membro, eu vou ficar muito grato, beleza? Dá uma olhadinha aí, se te interessar, assina, me chama no Instagram que eu te coloco lá no grupo VIP. Outra coisa, aqui embaixo na descrição tem o meu link da moedas, tá? Pra quem quiser comprar ticket mais barato e puder comprar pelo meu link, dá aquela fortalecida no patrocinador, eu fico grato. Bora focar na partida aqui agora, se você não é inscrito, se inscreva. Se você não deixou o like, deixa o like. Se você não comentou sobre essa partida, espera acabar e você comenta, beleza? É, vamos lá então. É o Brian, droga, é o Brian. Droga, é o Brian. Eu vou, eu vou para a skill 2, porque eu consigo causar dano nele de uma distância razoável, né? Distância segura. Lembrando que agora tem um passarinho aqui, tá? Não esquece de farmar também, que é muito importante. Sempre saindo da... Ai, demisclique. My bad, my bad. Tô enferrujado. Sempre saindo do range do Alessio. Ou fugindo de... Se afasta dos Minions. É isso que eu quero dizer. Por quê? Porque o Alessio dá dano em área, né? Então é muito complicado pra você ficar perto de Minions. Porque ele vai querer bater nos Minions. Aí você vai querer bater nos Minions também. Já sabe, né? Peguei. Era isso que eu queria fazer. Esperar ele achar que ia conseguir pegar e eu peguei. Tô mal. Hoje eu tô mal. Já fiz a bota. Fazer a daga relâmpago. Levei um tiro. Levou muito mais. Se cuida, hein, meu filho. Se cuida, tá? Pega a cura aqui, ó. Pega a cura. Acho que eu vou fazer um gatinho de areia. Acho que se eu ativar o Inspiral, eu causo muito mais ânimo nele. Mas eu tô com medo. O problema é que ele tá com uma Dólia do lado, né? Dólia recupera bastante vida quando ela pula. Beleza, ele pegou o Maquio lá. Tá subindo. Olha, ele chegou voando aqui. O que isso aqui é? Paraquedista? A infinitude do Marazum faz com que eu me sinta tão livre. Dá um pouquinho recuado só para recuperar a vida. Parma na torre quando você estiver na desvantagem. E assim que você joga, é safe. Não consegui limpar a ult dele. Não vai dar para matar, não. Recuar. Inimigo desaparecido. Eu sou tão boa que porto uma barra de cavarindo. Suprema em recado. Que? Ah, já tá de ult, mano. É uma Dólia, né? Viajei, cara. My bad. É uma Dólia, mano. O que eu tenho na cabeça, cara? Eu só não saí vivo, rapaziada. Eu só não saí vivo porque eu fiquei parado igual bobo ali, esperando a Dólia pegar level 4 para resaltar o Alessio. Cara, viajei, mano. Tem que tomar cuidado. Merda, cara. É isso. Errei. A gente se aprende com o erro. Pode ter certeza que eu não vou morrer mais desse jeito assim. Panguando. Eu vou focar na partida ali, já entreguei uma kill para o cara. Ela morreu lá em cima. Acho que tem um passarinho aqui, não tem, não? Não, não. Ela já pegou. Eu poderia voltar no meu chapéu, mas acho que a chance de eu morrer para eles ia ser bem grande. Caraca, ainda levei uma bala perdida aqui, pô. Eu acho que ele vai tomar uma play ali, vai ser perigoso. Por que eu saí de perto deles? Porque o Alessio causa daniária, né? Então, o Alessio causando daniária é um perigo para mim, cara. Sua equipe destruiu uma torre. Não tenho cura ainda. Minha cura chegou. A Dália pode voltar direto para a rota. Me pegue se puder. Acho que eu vou fazer um gatinho de areia. Deu aquela bufadinha. Tem um passarinho aqui, não tem não? Tem não, tem não, tem não, tem não. Vou ficar aqui, vou limpar a rota. Até a Dália. A Dália tá aqui, mano. A Dália tava ali, pô. A Dália chegou agora, né? Eu usei um dano ali, mas não é o suficiente para daivar. Eu sou tão doce quanto uma bala de tamarindo. Juntem-se. Opa, opa. Fechou aqui. Brincar não, brinca não. Se ficar vai morrer, hein? Se ficar vai morrer, minha querida. A Yara veio. Eu achei que ela tinha ficado lá, pô. Peguei o Blue ainda. Ai, que cidade tem nas praias mais bonitas do mundo? A Yara tá aqui, tá geral aqui, mano. Então joga safe, joga safe. Tô muito forte, peguei muita vantagem. Tô falando, rapaziada. A Dália tava difícil pra mim, mas agora o jogo tá fácil, tá ligado? É brincadeira como a Gonçulis cala muito rápido. Vem, 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 vem. Eu vou fazer o dragão. Ela vai garantir lá, né? Garantiu lá, tá de boa. Fazer roubo de vida. Fazer roubo de vida. Eu acho que não tem necessidade. Não dá pra lutar ali, não. Parece recuou, cara. Tá de boa. Tá de boazinha. Alguém vai ter que passar aqui pra defender aquela rota. Não, o cara me conseguiu me congelar, cara. Subi a mech. Amassei o cara ali, tô muito forte, rapaziada. E aí, Tidinho. Vai ver o dragão. Sua equipe destruiu uma torre. Será que eu tô com um potencial gigantesco pra dar um pentacan nessa parte daqui? Sabe por quê? Porque eu tô muito forte, mano. Tô com muito DPS. Ó. Tirei o flash do Alessio. Tirei o flash do Alessio. Acho que eu posso pressionar ele aqui em cima. Caraca, a cara chutou agora, tá? Um aliado foi abatido. Sua equipe destruiu uma torre. Um inimigo foi abatido. Um aliado foi abatido. Tanto! Double kill. GG, rapaziada. Sem double kill. Paste. Muito forte, mano. Gonçul-Li e área é broken, velho. Sua equipe destruiu uma torre. GG, rapaziada. É isso, mano. Gonçul-Li. Bolada, bolada. Não é a melhor Gonçul-Li do servidor, mas é uma boa Gonçul-Li, tá? Vale, rapaziada. Vamos ver aqui. Deu pra pegar uma MV pisada. Sequência de 10 vitórias já, tá? Caraca. Ó, só pra vocês terem noção, que faz muito tempo que eu não jogo de Gonçul-Li, peguei 1.341 pontos com ela. Sacanagem, mano. É isso. 117k de dano. O Alessio nem clicou. Como eu falei, o potencial de crescimento da Gonçul-Li é gigantesco, então você consegue alterar o Alessio muito tranquilamente no late game. Muito difícil que ele vai virar o jogo pra cima de você. Certo? Deixa o likezão aqui embaixo, se inscreve no canal, comenta. E se for comprar ticket mais barato, lembra de mim, o link tá na descrição. Valeu.